Salve, salve galera, aqui quem fala é o GamerBob, trazendo hoje o próximo desafio do Mortal Kombat Mobile Será da Sonya Copa do Mundo, que vai estar iniciando o desafio dia 22 de junho até o dia 29 de junho Beleza? Fiquem aqui agora com a gameplay do time MK11, se inscrevam no canal e deixem o like Fiquem aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.